E aí, João Cléber, beleza? A parada é o seguinte, abriu um restaurante. Feijoadinha da boa, hein? Olha o que ele vai... Só tem umas horas aqui. E aqui é feijo que é completa. Vem aqui, mano. Roda aí. Vamos morrer, vamos morrer. Hoje é bem-vindo. A gente viu que tá tendo uma promoção aí. Comida completa. Ah, você ficou sabendo? Oh, legal. Essa promoção é comida completa, cinco conto. Fica à vontade aí, mano. Senta aí, já vou dar uma limpada. É, pode sentar aí. Já dou uma limpada aí pra vocês aí. Fica à vontade aí. Você quer dar uma levantadinha? Só pra me dar um. Não, sim, valeu. Tirar aqui, né? Falta de educação, né? O que que ele vai fazer? Tá aqui com o patrão. Deixa eu só dar uma... Ô, tá tirando o tiozão? Foi? Tiraram? O que que foi, irmão? Calma, tô limpando aí um bagulho pra você. Entendendo? Só pegar um palminho. Pode segurar aqui só pra pegar o... Cozinha pra você? Vem sempre aqui? O que que é? O que que é? Você já foi no maluco ali? Eu tô limpando. Tá me metendo louco, pai? Não, calma, meu. E aí, irmão? Não, calma aí, ó. Não é completa? O que que é? Ei, 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 ei. Pera aí, me deixou falar. Pera aí. Ali é uma figura, meu. Desculpa aí. É comida completa. Perdão. Opa, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo aí. O que que tem de promoção aí, Roger? Comida completa, cinco conto. Onde você come isso? Você resolveu o que tá acontecendo? O bagulho é louco, mano. Completa, mano. E essa mesa aqui? Não, já vou dar uma geral aí, já. Pera aí, irmão. Pera aí, eu tô limpando aqui. Calma, o que que eu tô fazendo? Você pediu a comida completa. Não, você me falou pra limpar a mesa atrás de mim, você é doido. Calma, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Deixa eu só limpar então, não. Você vai gostar, mano. Vai. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Deixa eu só limpar então, não. Tá bom. Não, assim não, mano. Ah, perdão. Presta atenção, cara. Não é completa que você quer? Vai, vai. Vamos rir, vamos rir. Pega essa merreca aí, mano. Vai, aonde você vai arrumar uma comida dessa aí por cinco contas?